E aí pessoal, beleza? Dando gostanidade aqui aos vídeos de Super Mario Bros. 3 A gente vai fazer agora a fase 2 do nível 7 Vamos lá! Tchau, tchau! Vamos voltar aqui Tchau, tchau! Hum, pegou! Acho que é aqui Beleza, acho que é pra cá agora É isso Próximo vídeo a gente vai fazer aqui a fase 3 do mundo 7 E até lá então Valeu por ter assistido